Este programa é livre para todas as idades. Eu não tenho aula. Por quê? Você tinha que ficar feliz, Rafael. Você não vai para a escola. Eu sei porquê. Você vai para o passeio amanhã. Você não vai para a escola. Eu sei porquê eu vou. Você só não vai para a escola. Tá. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. É que ele tem que fazer uma tinta esposa. Ele não vai para a escola. É um absurdo. Que 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 absurdo. Oh, Henry, me ajuda, me ajuda, Henry, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar. Explica, explica que eu tenho um prajo hoje, pra quê, pra quê? Caraca, quando que eu vi? São 11 e 19 aqui, afinal, vou ter que... Eu não ia me trocar. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Ok. Olha, ele só tem que... Aqui, meu, o meu computador dele só tem que me ajudar. Olha, já atrapou o computador aqui, velho. Já atrapou o computador aqui. Acho que eu vou falar pra gente. Tchau, tchau, tchau.